Olá pessoal, uma notícia muito boa. Como vocês sabem, nós abrimos no portal do MCTIC um formulário para registro de ideias de inventores, empreendedores, empresas que já possuam produtos ligados à tecnologia de água, vamos chamar assim, para dessalinização mais especificamente, mais água de reuso, água de umidade do ar e etc. A ideia é que esses projetos sejam avaliados e isso vai ser feito em Campina Grande, no nosso Instituto Nacional do Semiário, ali vai ser criado um centro de testes para essas tecnologias e tudo isso então vai ser colocado à disposição para que nós possamos ajudar junto com o Ministério de Desenvolvimento Regional a solucionar o problema hídrico naquela região. Tá ok? Então obrigado pela participação, estou muito feliz, continua a participar, vai até 18 de fevereiro. Um abraço, tchau, tchau.